Música Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. O Comodeiros aqui para fazer um vídeo sobre a câmera frontal do Redmi Note 8 Pro. 20 megapixels, abertura de 2.0 e filma a 1080p a 30 frames por segundo. Já de seguida, fotografias e vídeos à noite e de dia. Para vocês verem aqui a qualidade de imagem da câmera frontal do Redmi Note 8 Pro. Música 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 Aqui estou no estúdio com luz artificial ali do teto, ok? Vou aqui um bocadinho para a rua, já está quase a começar a escurecer, ainda está de dia. Para vocês terem mais ou menos ideia aqui da qualidade. E aqui pastoral o branquinho lá atrás, estão a ver? Mudanças de luz e tal. Mais ou menos, cá para dentro. E aqui para fora. E para terem também ideia da qualidade do microfone, que é esta que vocês estão a ouvir neste momento. Qualidade do microfone do Redmi Note 8 Pro. Música E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E esta é a qualidade do Redmi Note 8 Pro à noite aqui no dia do costume, candeeiros, está ali um e está ali mais uns poucos atrás e tal e é isto, mais coisa menos coisa, luzinhas amarelas, aqui por causa do white balance, mas é esta qualidade. E é isto, malta, esta é a análise da câmera frontal do Redmi Note 8 Pro que é claramente, e eu já fiz a comparação com o Redmi Note 8T, mas é claramente uma câmera superior tanto a frontal como a traseira, que eu depois vou fazer vídeo da câmera traseira aqui do Redmi Note 8 Pro, mas é superior à câmera, aliás, às câmaras do Redmi Note 8T, obviamente. É isto, malta, da minha parte é tudo, link lá em baixo na descrição para pedirem para aderir ao meu grupo de Telegram, para as minhas redes sociais, aliás, Facebook, Instagram e Twitter. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho